Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say goodbye And I say hello O nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Não sei Por que você disse adeus Não Guardei O beijo que você me deu Vou pedir Aos céus Aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar And I say hello Say hello Yeah Yeah Flores pra te encontrar Obrigado.